Leonel e Joaquim Joaquim e Leonel Joaquim e Leonel Joaquim Joaquim o Joaquim era consciente mas não deu pra ele Joaquim Joaquim também deu um vacilo Antes ele me deu 6x0 com o Antônio Conteiro hoje ele já deu 2 capotes veste host Nunca deu capote você sabe você não deu no baile você não dá capote ninguém dá capote José Tabosa Assina o Quinto Recanto Bora, minha gente Escreva, dá o like E vamos ficar tudo bem a todo mundo Aqui é só jogo de pichote Mas depois vamos gravar Um jogo maior Paianinho locutor Paianinho locutor Tava quebrando o povo todo aí A bola do Joaquim Boa bola O Joaquim vai arriscar um nove Mas não sei se é bom nove pra ele Por a boca o novo do Joaquim Olha, ele botou uma boa bola pra dentro Deu uma boa bicara Ficou bom Gente, se inscreva, dê o like No canal do meu amigo Sinuquinha do Recanto É, no É, no É, no É, no Tchau, tchau. 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 Tá perigoso, hein? Agora perigoso pra Joaquim, viu? Joaquim no recronto das emas. Joaquim Pedreiro. Conhecido como Joaquim. Agora Joaquim Pedreiro achou certinho. Agora Joaquim vai jogar comigo. Meu viu, vai ali. Muito bom, muito bom.